A CIDADE NO BRASIL 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 AMÉM O PRESIDENTE LATAL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL А hOSTAM Aplausos 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 Também dominando, Claudio Janes dos Reis, professor Aplausos 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 Também registrando e agradecendo a presença do professor Silvio Macho. Senhoras e senhores, temos a satisfação de apresentar os formandos da 18ª Turma de Medicina de Sítio, Paulo Campeão. Vamos receber os responsáveis por esta noite festiva. Amanda Maciel Vieira Ana Cláudia Gomes Pratis Ana Cláudia Gomes Pratis Ana Luisa Silva Costa Ana Luisa Silva Ana Luisa Silva Ana Luisa Silva Ana Beatriz Alcântara Gomes Pratis Ana Beatriz Alcântara Gomes Pratis Ana Luisa Silva Ana Luisa Silva Ana Luisa Silva Bárbara Maíri de Caldeira Bárbara Maíri de Caldeira Ana Luisa Silva 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 Silva Fernanda Cenguera Moraes de Serra Fernanda Cenguera Moraes de Serra Gabriel Rodrigues Chávez Ferreira Gabriela Mireia Louvira Gabriela Chiqueira de Souza Graciano Samuel Moraes de Souza Graciano Moraes Araújo Guilherme Goyoes Chávez Guilherme Goyoes Chávez Hanna Veloso Santos Félix Fernanda Andros de Moura Irmão Iberis Brinco Carla Estefane Estrada Xavier Carla Rodriguez de Castro Jr. A CIDADE NO BRASIL 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 Maria Luísa de Brito Suárez 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 Elma Soares Santos Maria Luísa de Brito Suárez Maria Luísa de Brito Suárez Maria Luísa de Brito Suárez E Brito Suárez Senhoras e Senhores Senhoras andenhas no segundo semestre de 2019. Agradecemos a presença dos familiares, amigos dos romanos, coordenadores, professores e autoridades. Convidamos todos os presentes para agora em posição de respeito ouvirmos o hino nacional brasileiro. Agradecemos a presença dos amigos dos romanos, Agradecemos a presença dos romanos, Agradecemos a presença dos romanos, Agradecemos a presença dos romanos, no exercício da sua profissão, a graduando em Medicina, Bárbara Maria de Oliveira Azevedo. Senhoras e senhores, boa noite. Cumprimento a mesa de ouro na pessoa da presidente dessa solenidade, doutora Raquel Luiz. Senhoras e senhores, boa noite. Pensa, deficiência, crença religiosa, origem étnica, sexo, nacionalidade, filiação política, raça, orientação sexual, status social ou qualquer outro fator se interponham entre o meu dever e o meu doente. Respeitarei os segredos que me forem confiados mesmo após a morte do doente. Exercerei a minha profissão com consciência e dignidade e de acordo com as boas práticas médicas. Fomentarei a honra e as novas tradições da profissão médica. Guardarei respeito e gratidão aos meus mestres, colegas e alunos pelo que lhes é devido. Partilharei os meus conhecimentos médicos em benefício dos doentes e da melhoria dos cuidados de saúde. Cuidarei da minha saúde, bem-estar e capacidades para prestar cuidados da maior qualidade. Não usarei os meus conhecimentos médicos para violar direitos humanos e liberdades civis, mesmo sob ameaça. Faço essas promessas solenemente, livremente e sob palavra de honra. Eu juro. Eu juro. Neste momento, senhoras e senhores, convidamos a presidente desta soberanidade afundadora do Norte, a ex-deputada federal, doutora Raquel Muniz, para fazer a autónoma de grau da 18ª Turma de Medicina, Vicente Paulo de Oliveira. Em nome do Ministério da Educação, do uso de minhas atribuições legais, de acordo com a legislação vigente, confio no grau de médico a todos os formandos aqui presentes, que, prestando juramento, tenham feito jus a este diploma, por completar integralmente todos os seus créditos e possam exercer sua profissão com os direitos e prerrogativas que lhes são concedidas pela República Federativa do Brasil. Por favor, coloquem os cabelos. A partir deste momento, todos vocês estão graduados. Parabéns! A partir deste momento, todos vocês estão visados. E depois... E depois... E depois... Senhoras e senhores, depois deste momento de muita emoção, quase os cabelos pararam lá na entrada. Passamos a palavra para o mais novo graduado, o novo médico Daniel Santos Matiz, para discursar como orador em nome dos demais colegas de provisão. Boa noite a todos, boa noite para o pai, boa noite para a mãe, nós que somos. O ano era de 2014, lá estávamos nós, na sala de embarque, de mais um sonho. Prestes a iniciar a maior viagem de nossas filhas. Ali, olhares desconfiados se misturavam com sorrisos abertos, coração aberto ao que se anunciava. E dentro do peito, o nosso questionamento. O que nos reserva esta viagem? A bordo do trem, diretoria 18, embarcamos em êxtase, repleto de expectativas e na bagagem, um desejo incomum. Sermos médicos. Pelo percurso, nos deparamos com passageiros de todos os estilos. Cada um com sua história de luta, de força, de perseverança e de coragem. Eu poderia aqui enumerar uma série de qualidades que cada um aqui possui. Enumerar uma série de qualidades que cada um aqui possui. Mas quero destacar apenas o amor que há em cada um deles. O amor em forma de companheirismo. O amor em forma de amizade. E foram essas amizades que nos davam a sustentação para seguir. Apesar de todas as tormentas ao longo do caminho, horas de estudo, o primeiro surto com êmbrio, módulos, tutorias, provas, ambulatórios, medicina legal, clínica médica 1. O percurso foi difícil, mas apaixonante. Os plantões testativos, a corrida de Leiter, cada paciente com sua história, cada mestre com sua experiência, nos tirava a insegurança da mala e nos representava conhecimento à bagagem. E à medida que os vagões deslizavam pelos trilhos, enxergávamos o quanto é mais arte do que ciência, mais superação do que fracasso. Hoje, depois dessa longa trajetória, temos a certeza de termos feito a maior e a melhor viagem de nossas vidas. Agora, a locomotiva diretoria apita avisando a chegada da estação final. Olhem para trás, amigos. Percebam o quanto crescemos, como somos diferentes daqueles que embarcaram nessa viagem lá em 2014. Construímos um legado de união ao longo desses seis anos. De agora para frente, novos trilhos, novas viagens nos esperam. Que essas amizades continuem sólidas, independentemente das tempestades e obstáculos que esses novos trilhos nos apresentam. E lembrem-se sempre como foi bom ter nascido diretoria de estudos. Senhoras e senhores, passamos a palavra para o coordenador do curso Médico da Fomorte, professor Francisco Marcos Barros. Boa noite a todos. Nós começamos hoje bem inspirados, né? Começamos com o Queen. We are the champions. Nós somos campeões. Nada menos do que isso. Nós somos campeões. Vocês são campeões. Parabéns de hoje. Gostaria de cumprimentar a mesa, todos os presentes. Na pessoa, a professora Raquel Luiz. E não ousou, e não ousa, transformar sonho em realidade. Nada mais do que cada um de nós estamos fazendo nesse momento, né? Transformando sonhos em realidade. Mas é preciso, antes de tudo, parabenizar e agradecer aos familiares que estão aqui. Porque ninguém informa, ninguém, ninguém implica, ninguém sem a presença constante das nossas famílias. Sem as nossas famílias, nós não conseguiríamos dar um passo. Então eu gostaria, nesse momento, de todos nós agradecermos em forma de palmas aos nossos pais. e agradecer aos nossos pais. Na busca constante, ter o melhor aprendizado. Tenho certeza disso. E essa é a marca nossa. Nossos estudantes não medem esforços para aprenderem. Mas o que, nesta cerimônia, que é sem dúvida, a cerimônia mais importante que vocês participarem no curso. Não existe aula, nada que é mais importante do que esse momento. E nesse momento, que marca a despedida, é o momento auge de vocês na escola. Então, aqui, nessa cerimônia tão importante que a gente conta que acontece de todos, de todos, de todos, de toda, de tanta gente que... Daqui, vocês viram a chave, né? Entraram ali os estudantes e vão sair médicos. Que coisa fantástica essa, né? Que movimento fantástico esse. Eu gostaria de finalizar uma frase falando de um escritor que eu gosto muito, para mim, Talvez um dos maiores escritores, um russo, chamado Dostoyevsky. Ele escreveu uma obra fenomenal, pesada, bença. E ele fecha essa obra com uma mensagem tão simples. Ele fala que a única coisa que nós temos na vida são as nossas lembranças. E lá na frente, quando vocês olharem para trás, São essas lembranças que vão segurar vocês. Mas de que são construídas as boas lembranças da nossa vida? Existem duas situações que fazem com que as lembranças sejam, de fato, marcantes. Aquelas lembranças que vão nos sustentar. São as coisas que vão agir baseadas no amor e na sinceridade. Quando vocês agirem com amor e sinceridade, Vocês vão construir grandes obras. E essas grandes obras é que vão ser marcadas como lembranças. E essas lembranças é que ficarão e te sustentarão no final. Não poderia deixar também de agradecer a parceria sua durante esses seis anos de curso. Cada um de vocês leva um pouquinho da gente, Mas deixa muito para a gente. Por mais que vocês pensem que as turmas vão se sucedendo, E que eu sou só um, né? Não marquei nada. Marque-se. Marque a tua presença em suas. Vocês são únicos e cada um deixa para a gente uma mensagem positiva. E é isso que a gente quer captar em cada um de vocês. Por mais, apenas dizer, You are the champions. Passamos a palavra para a diretora acadêmica e diretora do curso Médico da Cunote, Professora Mestre Talita Pimentel Lunes. Aplausos Aplausos Muito boa noite a todos e a todas. Aplausos Gente, o negócio que eu vou ver aqui é federal. Vamos lá. Vocês me dão licença, mas vamos começar. Muito boa noite a todos e a todas. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Agora, bem-vindos à formatura de vocês. É um prazer receber vocês hoje. É uma satisfação participar de vocês. Só vocês, suas famílias, nós e Deus. Sabemos o que vocês passaram, hein? Para estar aqui. Beleza, gente. A gente precisa passar por coisas para nos construir. Mas antes de falar com vocês, eu quero fazer alguns cumprimentos importantes de algumas pessoas que vieram prestigiar essa formatura de vocês. Eu cumprimento a mesa de honra da pessoa da professora Raquel Luiz, que também representa o professor Rui Médicos. E temos aqui vários colegas da instituição, de outras escolas, pais, representando vocês aqui na mesa de honra do rosto. Então, esse cumprimento é muito importante. Cumprimento também o professor Marcos Barros. E através dele eu cumprirei todos os professores que estão aqui. Porque é um coordenador de curso diferenciado. É um coordenador de curso que trabalha com a proposta de formação técnica de vocês. O que a técnica médica exige, mas uma perspectiva de humanidade, como poucas pessoas poderem fazer a gestão de vocês. E cumprimento os professores que estão presentes no parque. Professor Hugo Barros, professor Silvan, Márcio, professor Bruno Corpo, professor Cláudio Janes, e o professor Cláudio Janes Reis, e o professor Marcelo Lafretá. Então, todos os professores que estão aqui com a gente. Também cumprimento o professor Cristiano Dias Júnior, diretor administrativo da PNOS, companhia na mesa de honra. Professor Marcos Barros, já cumprimentado. A senhora madrinha da turma, professora médica pediatra, coordenadora da pediatria do Hospital da Câmara I, a professora Januzi Vieira, borbolema. A senhora diretora administrativa da Faculdade PNOS, campus Amazonas, e também ouvidora-geral da faculdade, a professora Sabina Gonçalves, de embalagem. Professora planejada da turma, a médica Cátia Regina, a senhora diretora assistencial do Hospital das Câmara I, a professora Juliana Paulinho, professora que está conosco aqui. O médico, o primeiro-tenente Leonardo da Silva Cardoso, representando o comandante do Quim Pajé do Quinto Batalhão, o tenente coronel Rodrigo Benedito Nicolinho. Os pais da Acadêmica País Mendes Colar de Maurício, muito obrigada. Vocês representam todos os pais, a avó da faranga aqui com a gente, que é essa mesa de honra, que são a senhora Divina Gisele da Mendes Colar de Maurício, e o senhor Flávio Guerra Maurício. E cumprimento André Crisócio Alpagans, presidente, professora de luz, também na América, professora de medicina, sim. Da ordem dos advogados do Brasil em Montes Claros, muito obrigada pela presença de todos vocês nessa solenidade, que é muito importante para nós. A gente hoje está aqui para celebrar. Hoje é dia de festa. Hoje, trazendo o que o Marcos disse na fala dele, é o dia mais importante de todas as solenidades psicólogas que vocês vão participar, sabe? Sem hoje mais valer. Ia ficar tudo naquela lembrança vaga, que não é o que o Marcos disse aqui. Hoje é o dia em que você se tornou médico. Médica. E isso merece muita celebração, muita energia. Então, quando você estiver saindo daqui, sai do mundo. Só não vale o grato da Malhota, porque é perigoso, porque ali é lindo. Não compensa. Mas dá para ter uma energia muito grande, a gente vai fazer isso quebrando o próprio apoio a um minuto. Normalmente, eu não faço isso. Não é o meu perigo. Mentira, é ele. Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu queria que eu vou o saco daqui, se aconselhe meu nome, me dá uma mãozinha. Nós vamos fazer um minuto de dança de vocês, para vocês nunca mais esquecerem, na vida. Então, vocês vão ficar de pé. E o professor vai acompanhar vocês. Acompanha o que ele quiser. Depois do primeiro minuto, você pode fazer o que você quiser. Até pular. Vamos? Vamos ver se o negócio está bom? Um, dois, três. E... Espera aí, gente, de novo. Um, dois, três. E... Estão preparados? Tranquilos? Nada de formalidade, tá bom? Tá bom? É muito tímico. É muito tímico. Essa e até a próxima! É muito tímico. 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 Amém. Amém. Daniel começou dizendo que vocês fizeram uma viagem e isso começou lá no ano de 2014. Para eu não esquecer, inclusive, o que eu fiz? Quando essa viagem começou, você só sabia que tinha passado no curso de medicina. Provavelmente os meninos ficaram carecas. Alguém? Foi bem legal, não foi? Foi o mais legal. Isso acontece. É experiência de vida. Nós, mulheres, isso não pode acontecer nunca. É a morte. Aquele dia que você entrou na faculdade, que você não imaginava que conheceria esse timaço, que vai fazer parte da sua vida para sempre. Naquele dia, você nunca mais foi amigo do seu. Você só sabia como seria entrar. Não dava para imaginar o futuro. Nós não temos bola de cristal. Nós podemos projetar o futuro, mas não controlar. Embora vocês estejam numa ciência, a ciência médica faz uma série de tratamentos, de controle, de condutas. Nós não controlamos a vida. Mas a gente escolhe os caminhos. Vocês escolheram a coragem de ir até o fim, a trancos e barrancos. Desde o primeiro período, quando você pôs do jaleco, não podia passar mal uma sua família que te chamava. Achava que você já fazia. Você sabia que era médico. Não é? Primeiro socorro era o mais alto que você fazia. Você não sabia fazer nada ainda. Mas tinha que ir. A vida reserva para a gente a beleza de aprender com o outro, com as suas famílias. Olha o dia de hoje. Lembra de como foi preparar para vir a ansiedade, arrumar o cadeiro, o salão. Meu Deus, será que o povo vai estar lá? Gente, esse tempo atrasado, você calou demais. É hoje, é hoje, é hoje. Chegou! O trajeto, às vezes, é mais gostoso do que a própria chegada. Passar pelo percurso é muito bom. Vocês fizeram isso por seis anos, mais, menos. Alguns deixaram de fazer, saíram. Alguns saíram de licença, voltaram. E a vida seguiu. E vocês conseguiram. Só você sabe como foi chegar aqui. Mais do que qualquer um de nós. Por isso, você recebe de nós, agora, todo o nosso respeito. Pelas suas lutas. Pelas suas conquistas. Pelas noites, pelos dias, pelos finais de semana. Pelo dia que você fez de conta que o escudou, escudou, foi nada. Mas você estava lá, ó, pendurada, achando que ia. Não acordava, derretendo em cima do caderno. Mas você se esforçou. Então, de agora para a frente, não é o fim. É um novo começo. É agora que você vai ser desafiado. Como é ser médica? Ser médica. O que fazer quando não tem um preceptor ao seu lado para perguntar? E agora, doutor? E quando você for a pessoa que vai ter que responder? E agora? É assim que funciona, desse jeito que vai. A vida não tem controle. Então, você não vai controlar as perdas. Você vai perder. Você vai perder paciência. Mas você vai fazer muita gente vir ao mundo. E mesmo assim, em cada uma dessas situações extremas, você vai abraçar. Abraçar. Nunca deixe de abraçar. Abraçar não dói. Não manca pedaço. Acolhe. Cuida. Trata. Abraçar vai ser o gesto mais nobre de toda a sua carreira como médico. Porque nós precisamos de vocês para fazer isso com a gente. Abraça a gente, ser humano. Abraça o seu colega. Abraça o seu paciente. A esposa dele. O filho dele. A mãe dele. Abraça as pessoas. Isso faz parte da vida. Para vocês nunca se esquecerem que são humanos. E uma outra coisa muito importante. Não tenham medo. Coragem. Partam para a luta. Não fique esperando. Não fique esperando o que vai acontecer. Faça acontecer. Escolha seu caminho. Estude aquilo que você escolheu ser o melhor. Seja o melhor. A melhor. Pesquise. Escreva. Produza. Mude o mundo. Você não é uma pessoa comum. Ninguém é comum. Você é muito especial. Você está aqui para mudar o mundo. Se esse mundo for uma cidade pequena para onde você vai. Mude aquele mundo. Somos mundos mudados de vocês todos. Quanto mundo melhor poderá estar disponível dessa humanidade. Porque vocês estarão lá. Por isso é um orgulho imenso. Com tudo que acompanhamos a trajetória de vocês celebrar hoje. É um orgulho fazer parte dessa história de vocês. Com todos os vales e picos. Isso é a vida real. Não é uma série. Uma mini série. É a vida real. E nós estamos aqui para ir para você. Para te apoiar naquilo que a gente puder. Para superar as dificuldades com vocês. Superar também as nossas. Por vocês. É isso que a gente faz nessa instituição. Todos são mundos. Então a vocês. Novos da noite. Que celebraram hoje. Vão celebrar muito mais. Todos os parabéns do mundo. Toda a felicidade. Por terem hoje. Rompido. E rasgado. Outros mundos para chegar. Para sua família poder vir. Celebrar com a gente isso. Muito obrigada a vocês. Por virem. Participar dessa festa. Estarem aqui. Para dividir com a gente. Que compõe essa mesa. De pessoas que trabalham. Cada um em sua medida. Por esse curso. É um prazer enorme. Participar de formaturas. Para cada um de nós. Porque a gente já participou. De muitas. Mas cada uma de elas. E eu adoro. É única. A de vocês. Não é diferente. É maravilhosa. Hoje o dia maravilhoso. A noite maravilhosa. É toda de vocês. Então parabéns. Muito obrigada. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores. Agora vamos proceder. Com a entrega simbólica. Dos diplomas. Convidamos. O coordenador. Do curso de medicina. Francisco Marcos Barros. Para que se posicione. Ao lado direito. Da mesa de honra. Para a entrega. Dos diplomas. 1, 2, 2, 3. Amanda Maciel Viega. O que é isso? Ana Cláudia Pogues Frati! Ana Fabia Guilherme Santana! Ana Luísa Silva Costa! Ana Luísa Silva! Andrei Felix Soares Pereira Silva! Ana Beatriz Alcântara Desevedo Silva Ana Beatriz Alcântara Desevedo Silva Bárbara Aide Calmeira Bárbara Maria de Oliveira Desevedo Bianca Adela Aragão Lima Bruno César Galo Sul Bruno César Galo Sul Bruno César Galo Sul Galo Lima Amados Marcinho Pereira Bárbara Maria 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 Daniel Santos Martins 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 Graciela Lopes Araújo Daniel Santos Martins 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 Clara Cristina Lima Delgado Letícia Migueiro de Almeida Liliana Ananias de Aziz Pires Cimenta Luan Pires Macos Joana Miranda Rocha Luan Pires Cimenta 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 Mariga Luísa Preto Suárez Mariana Alves Águia Mateus Dombo Muniz Picano Matheus Henrique Oliveira Silva Nayara Martins Pereira Nayara Martins Pereira Nayara Martins Pereira Raíssa Garmini Ramos Móveis Samara Aparecida Martins Dias Silva Samuel Caires Martins de Lima Delma Soares Santos País Línguez Colanes Maurício E Vanessa São Gonçalves E Vanessa São Gonçalves Soares Santeno Dames I7 Atmos Móveis Arrayla Martins Dias Silva Check out the lyrics 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Boa noite! Cumprimento a mesa de honra na presença da presidente da mesa, doutora Raquel Muniz, e aos demais que também já foram aqui citados com honra. Queridos amigos, hoje é o dia de grande alegria, um dia muito esperado por todos. Encerra-se o importante ciclo em nossas vidas e em breve, ou já recebemos, não é mesmo? O diploma de médicos. É, estamos quase recebendo. Que conquistamos com empenho ao longo desses seis novos anos. Daqui sairemos para o mundo, para ajudar a nossa sociedade com o digno papel que escolhemos, o de promover a saúde e nos interpormos como mediadores da educação, do cuidado e da cura. O futuro se acha diante dos nossos olhos. E embora a prudência nos alerte, que viram novos desafios a serem vencidos, A esperança que custa em nossos corações nos diz também que boas perspectivas nos aguardam. Realizamos hoje, sem dúvidas, um sonho. E não podemos falar de sonho sem lembrar daqueles que tão honrosamente nos ajudaram a chegar até aqui. Professores, mestres, funcionários, pacientes, colegas, amigos, família. Mas neste momento em especial, os nossos pais. Ninguém nos acompanhou tão de perto quanto eles. Cada um de nós conhece a trajetória que trilhou para chegar a este momento. Não foi fácil, não foi lento. E sabemos que se aqui chegamos, é porque não caminhamos sozinhos. Nos momentos mais difíceis, eles estavam lá para nos dar a palavra certa de força e o abrigo do melhor abraço do mundo. Oraram, rezaram, torceram, choraram conosco. Trabalharam para que o nosso sonho se tornasse real. Porque as nossas lutas, colegas, também foram as deles. Também nos momentos alegres, vibraram com as nossas conquistas. Estamparam orgulhosos dos nossos nomes no brilho dos seus olhares. Sorriram com um sorriso sincero, cheio de paz, ao ver a nossa felicidade. Porque a nossa alegria foi e é para a verdadeza. Queridos pais, a vida tem muitos mistérios bonitos e estive pensando sobre um. Vocês seguraram as nossas mãos quando ainda eram bem pequenas e nos ensinaram a andar. Hoje, essas mãos que seguraram estão treinadas para realizar manobra de ressuscitação cardiopulmonar, empregar avelmente o bisturi, fazer estruturas, examinar pacientes, auxiliar partos, estender a fita métrica para acompanhar o crescimento de novas crianças, prescrever e tocar os nossos semelhantes com empatia ao ouvir suas queixas e dúvidas. Mas, apesar das habilidades adquiridas, nossas mãos anelaram pelas suas quando a saudade apertar. Porque, para nós, elas são sinônimas de suporte, de carinho, de abnegação e de amor incondicional. Eu poderia discorrer durante toda a noite sobre a imensidão do que vocês fizeram por nós. Ainda assim, não esgotaria a gratidão dos nossos corações neste momento. Obrigada pelas noites sem dormir, desde pequenos, quando chorávamos com alguma dor, até hoje, quando empreendemos incontáveis viagens nas madrugadas e vocês nos esperam preocupados. Obrigada por atenderem as inúmeras ligações que fizemos, seja para contar novidades, chorar após plantões difíceis, pedir alguma ajuda ou simplesmente matar a saudade e contar que está tudo indo bem. Obrigada pelos recursos financeiros, por acreditarem em nossos sonhos, abrindo muitas vezes mãos dos seus, investindo nos nossos, investindo no nosso crescimento. Obrigada pelos sorrisos e exemplos que tantas vezes nos motivaram e pelos conselhos, pelo compromisso, pelo cuidado, pela presença e pelo legado que deixaram em nossas vidas. Alguns pais não estão mais entre nós, mas sempre estarão em nossos corações. E ainda que hoje não possam nos dar aquele abraço apertado, certamente teriam orgulho dos filhos que formaram. Seus ensinamentos se manterão vivos em nossa memória. E se compartilhamos tão fielmente as nossas lutas, as nossas alegrias, os nossos sonhos e a rotina como vezes extenuante, então também é justo compartilhar-nos deste forma. Por todo o nosso mérito, dedicação e amor. A todos os pais presentes e em memória daqueles que se foram, mas permanecem em nossos corações. O nosso muito obrigada. Amamos vocês. Aplausos 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 Convidamos neste momento os pais dos acadêmicos para ficarem de pé para receberem essa homenagem dos formados. Então, aos contos e os paredes feitada, os índios são pequenos do céu. Enquil Koch, ou seja tudo, se torne a nossa margem, ou seja tudo. É só o peito do amor É só o peito do amor Meu filho vai ter Dois de santos Que o pai do brilho É preciso falar É só o peito do amor 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 Amém. 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 E aí, e aí, e aí, que tal? Vamos lá, vamos lá. Obrigado. 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 Senhoras e senhores, passamos agora a palavra para a presidente desta solenidade, a fundadora do norte e ex-emputada federal, doutora Raquel Luiz, para declarar e encerrar esta sessão súbile de 8 óbvias de grau. Obrigado. Agradeço a presença de todos, parabenizando coordenadores, professores, familiares, amigos, funcionários da Forógenos, Traudacintas, Marimideiro, principalmente aos novos médicos e médicas, que estejam felizes na profissão que escolheram. Trago aqui uma mensagem também minha e do Rui para vocês. A estabilidade é o género e a decadência. Poderíamos ser só médicos formados pela Unimontes, como somos eu e o Rui. Poderíamos ser formados médicos. Formamos nosso filho dele, que formou na UFMG e que hoje trabalha no Hospital das Clínicas da USP em São Paulo. Nós ousamos mais, trazer mais de curso de medicina, porque, claro, você que é pai de aluno, sabe a dificuldade que foi trazer o primeiro curso de medicina para nós, claro, se o seu irmão, doutor João Alonso fez, e o seu tio, doutor João Paulo Maurício, foi um dos nossos primeiros reitores. Vocês sabem da dificuldade. A Unimontes, a curso de medicina, começou com o Marimideiro da Silveira, no Colégio São José, com professores de fora. E essa história se repete na UFMG. Quando começamos também, em algumas áreas, trazemos professores também de outras cidades. E agora, no Hospital das Clínicas do Marimideiro, e hoje eu quero fazer uma homenagem aqui, não só a vocês, alunos, pais, mas aqueles que vocês trabalharam durante todo o curso. Os pacientes de vocês são por eles que eu e o Rui lutamos muito. E quero dar uma boa notícia para vocês. O Rui não está aqui hoje, porque a nossa missão, este ano, ainda não foi cumprida. E ele acabou de fechar com uma equipe médica, que vai trabalhar dezembro e janeiro, para a gente restabelecer no Hospital Mário Ribeiro as cirurgias de quem está esperando o nosso de Minas. Agradeço a cada um de vocês a confiança. Muito obrigada. Que Deus nos abençoe! Senhoras e senhores, passaremos agora a saída dos professores, autoridades, mesa de honra e graduados que serão saudados pela charanga de medicina FUNOTI. A FUNOTI e o ICS agradecem a presença de todos. Excelente noite! Parabéns a vocês! A FUNOTI e o ICS agradecem a presença de todos. A FUNOTI. A FUNOTI. Vamos lá. 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 Vamos lá.